A democracia brasileira nunca teve total segurança de se aperfeiçoar. Quando ela dava um suspiro, vinha um golpe ou um Estado autoritário. No tempo do Getúlio isso aconteceu, antes do Getúlio, depois do Getúlio. E nós estamos vivendo nesse momento o período mais amplo, mais dilatado de vida democrática no país da sua história republicana. E as elites estão incomodadas por isso. Mas elas não podem dar mais o golpe arreganhado que deram em 64. Não há apoio para isso nas forças armadas, nos setores. Então o instrumento é a mídia, que está nas mãos dos grupos de interesse poderosos. Mas aqui mesmo tem também a mídia alternativa. Tem várias formas, como vocês aqui, tantas outras. Então nada está perdido.